No Vale do Mucuri, o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, monitora as condições de tráfego das rodovias da região. Ainda existem alguns pontos que cederam e obras são realizadas. Os condutores precisam ter atenção. Na cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri, a rodovia sentido a Bahia foi interditada por conta de inundação. Na MG 217, sentido Poté e Malacaxeta, houve queda de barreiras. Na BR-418, a restrição de tráfego está em meia pista para veículos com carga até 45 toneladas. O DER monitora a situação de pistas com problemas causados pela chuva. Tivemos em novembro cerca de 400 milímetros de chuva aqui na região. Em dezembro já estamos batendo mais de 300 milímetros de chuva. E tivemos diversos problemas localizados devido a essas fortes chuvas. Mas o DR está atento para algumas intervenções pontuais e emergenciais para garantir o trânsito das rodovias e principalmente o deslocamento das pessoas nas festas de final de ano. Para Rodrigo Tavares, as ações necessárias ao fluxo nas rodovias estão sendo mantidas. Tivemos na 418, aquele problema de erosão que não está aqui ao fundo. Um problema muito cedo do rompimento de uma barragem que causou uma erosão muito grande. Conseguimos fazer uma intervenção imediata. A princípio tínhamos restringido o tráfego total de veículos e conseguimos em pouco tempo liberar para veículos de até 45 toneladas em meia pista. E a gente está só aguardando que as chuvas deem uma trégua para que a gente possa concluir essa obra e retomar a condição normal da via. Tivemos um problema lá em Santa Maria do Salto, também o rompimento de um bueiro. Também interditou totalmente a rodovia. Lá a gente conseguiu também fazer uma intervenção imediata, uma obra paliativa para retomar o tráfego de veículos. E a solução lá vai ser fazer uma ponte, substituir os bueiros e fazer uma ponte, o que já está em execução também. Tivemos um problema também de interdição total da rodovia em Divisópolis. Lá foi um abatimento de pista. Também conseguimos entrar em 24 horas lá no local e já restabelecemos o tráfego total de veículos lá. E tivemos também aqui perto, aqui em Pavão, na MG 105, na saída de Pavão, quilombo 172, também um rompimento de bueiro, que causou também a interdição total da rodovia lá. E conseguimos lá também, em poucos dias, em dois, três dias, retomar o tráfego lá de até 8 toneladas de veículos na rodovia. A obra de recuperação da BR-418 em Teoflotone está parada por conta da chuva. O DR tem plano de recuperação dos 177 quilômetros dela, segundo o diretor do DR. A gente só tem que aguardar um pouquinho a condição climática, permitir que a gente execute a obra total. Mas as obras já estão em execução, os projetos já estão sendo feitos. E assim que a chuva permitir, nós vamos concluir todas essas obras.